Olá pessoal, aqui o Thunder, sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui com a continuação do gameplay do Luigi's Story, um hack de Super Mario World. Vamos continuar aqui com o meu primeiro projeto da Hack Room Team que por sinal o pessoal está a curtir muito de ver. E eu estou muito contento por fazer estes vídeos porque são bastante simples de editar, são bem da hora de se fazer, super divertidos de se fazer porque o hack também está bem da hora. E é muito rápido também para postar porque também o vídeo não é muito longo, é um vídeo breve, máximo assim 15 minutos e tal. E enfim, também vai ser assim que eu vou começar a fazer os vídeos porque não é vídeo muito longo nem muito curto, é um bom tamanho de vídeo, 15 minutos, um intermédio entre 15 minutos e 20 minutos também é bom. Portanto, a Hack Room Team também serviu para eu abrir os olhos quanto a isso de tempo de vídeo, né? E eu estou a curtir muito fazer estes vídeos aqui para vocês, é muito da hora fazer vídeos para um canal onde tem vários outros youtubers a fazer vídeo também. Vocês não fazem ideia, eu recomendo a pessoa que está a começar, que tem amigos também que têm canais a começar para tentarem realizar este tipo de experiência. Porque é uma coisa mesmo muito da hora e que irá evoluir-vos como produtores de conteúdo aqui para este site que é o YouTube. Enfim, conseguimos passar aqui da fase, tá? Muito da hora esta fase, muito bonita, assim nos cucumelos de várias cores e tal. Parece que é uma adaptação dos cucumelos do Mario do Wii U para Way2Beat, né? Enfim, bora aqui, Ghost Vela. Bora lá, então. É uma ghost house, né? Enfim. Opa. É, mano. Tinha aqui moedinha e eu acho que se não apagássemos aquilo logo de início iríamos vacilar, mas posso estar enganado. Olha a vida, mano. Como é que... Ok, entendi, mano. Entendi. Bora lá. E apanhamos ali a vida, like a boss. Mesmo se vacilarmos agora, não perdemos vida, o que é muito da hora. Bora então entrar aqui. Hum. Opa. Estas... Estas bolas de gosma, né? Sem duplo sentido. Caramba. Eu sempre me perguntei o que é aquilo, né? É assim um fantasma. Só que é um fantasma assim meio esquisito, meio diferente. Bora entrar aqui. Agora. E estamos a chegar ao fim. Cada ghost house tem uma saída secreta. Ok, mano. Obrigado pela dica. Então vamos tentar fazer as duas saídas alternativas para esta ghost house. Opa. Menino. Bora apanhar ali a florzinha. A florzinha. Que lariola que isso foi. Ah! Ah! Sacanagem. Deixar isto aqui? Porque eu sei que tem coisa para lá, né? É, mano. Eu sou muito inteligente. Eu vou aproveitar, pessoal, para falar-vos rapidamente de uma coisa acerca do meu canal principal, mas que é muito importante. Sei que há pessoal da... Hum. Ah! Já estou a ver como é que vai diferenciar na saída de fase. Vocês já vão perceber porquê. Mas enfim. Como eu estava a dizer. É uma coisa que é importante eu falar, porque... Pessoal que me curto na Hackman Team, também é pessoal que me curto no canal principal. E eu criei um canal novo. Não é um canal secundário. Opa, fantasminha, mano. Isto também aparece no Super Mario World, se não me engano, né? Acho que sim. Isto é muito familiar. É provável que apareça no Mario World também. Mas enfim, eu criei um canal novo, chamado Player Thunder. Thunder escrito com um 3 no lugar do E. Eu vou deixar o canal na descrição. Esse vai ser o meu novo canal do YouTube. O meu canal principal. A razão... Opa, foi assim. Também eu não vá dar, né? Vai ser o meu novo canal no YouTube. Porquê? Porque eu não curti a minha URL. Porque, sei lá... Era sempre um peso na minha consciência, sempre que eu pava um vídeo para aquele canal. Sabendo que o URL era Thunder Extreme e que eu provavelmente iria mudar. E muita galera me chamava Thunder Extreme, assim, ao início. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o Venom Extreme, que é um canal muito grande também. E eu também decidi mudar por causa disso. Não que eu tenha alguma coisa contra o Venom Extreme. Nada disso. Eu normalmente quando tenho coisa contra o YouTuber, eu nem falo do YouTuber no vídeo. Mas é, eu decidi mudar por essa razão. E também porque eu queria colocar o link um pouco mais simplificado do que aquilo que ele já era. Portanto, foi o Air Thunder bem da hora. Já coloquei em vídeo lá de uma nova série. Que é um jogo que acabou de sair. Que é o Shuffle Knight. Deem lá uma olhada, por favor. Hum. Tirar aqui a moedinha. E bora então pegar a chave, né? Que é para passar a fase de maneira secreta. E cuidado com estas bolas verdes, né? Sem duplo sentido. E bora deixar o cano também sem duplo sentido. Referência aí ao BRKS Edu. Hum. Agora é aqui, né? É, se eu bem me lembro. Bora lá. Cada goçal tem uma saída secreta. Sim, eu já sabia. Menino. Bora lá. Agora é fácil. É só pegar a chave aqui. E usar o fantasma para subir. Boa, mano. Também serviu. É sacanagem florzinha na Ghost House. Porquê? Porque na Ghost House a florzinha não serve para nada, mano. Tipo, não dá para detonar com os ghosts com fogo. É mesmo sacanagem. E até agora não vi mais nenhum power-up neste hack do Luigi, senão a flor de fogo. Ah, que joguei direitinho. Agora vai, menino. Agora vai direitinho. Agora consegui passar o Like a Boss. Muito bom. Ei, eu quando vi que consigo fazer as duas saídas da fase, eu acho que vou tentar fazer sempre, tá? Também é uma coisa boa para vos mostrar assim do hack no vídeo. E curtam só. Atrás daquele castelo tem uma racha na parede, mano. Caramba. Bem da hora. Enfim, Magic Mountain. Bora então entrar aqui na Magic Mountain. Bora entrar na Montanha Mágica sem duplo sentido, menino. Sem duplo sentido, menininho. Uh! Tartaruga ali a mandar o osso. Eu não sou nenhum cão, tartaruga. Parabéns aí ao membro da Hack Room Team, o Red Mage, que chegou a mais de 100 vídeos. Eu participei lá. O vídeo foi dividido em duas metades de meia horinha. Tal como eu fiz quando comemorei os 100 inscritos no meu canal antigo. E, caramba, tipo... Joguei direitinho. Ai, ai. Mas que sacanagem, mano. O que é isso? Mas enfim, bora lá. Montanha de Magicopas, mano. Caramba. Por isso que se chama Magic Mountain. É bem... Caramba. No último episódio nós experienciamos um bosta assim, bem difícil. Vocês concordaram comigo que o bosta era difícil para eu ser um primeiro bosta? E agora estamos num nível cheio de Magic Copa. E no vídeo anterior experienciamos um nível. Que era só tartaruga do bumerangue e Hammer Bro, mano. Caramba. O é que provavelmente fará coisas do género mais para frente também com inimigo diferente, né? Mas enfim, conseguimos passar agora da fase tranquilo. Eu vou fazer agora a outra fase que também nos permite ir para a fase que vamos desbloquear a seguir. Ou seja, eu fiz primeiro a fase que foi da saída secreta. Mas agora eu tenho que voltar aqui. Por opção própria para Chucks Mountain. Montanha deste inimigo. O que é que é isso? E cortam só o gráfico ali, a toupeira, sem estar lá, né? Mas está lá a marca da toupeira. Toupeira ali marcou território. É o gangue da toupeira, mano. Só que não, né? Enfim. Ah, sacaneou aí, menino. Sacaneou. Bora descer o cano ali na maior da tranquilidade. Caramba. Enroio tudo o que eu disse agora. Na maior da tranquilidade. Opa. É isso. Eu queria que ele viesse para aqui. Bora. Alguém que também está a fazer um hack de Super Mario na Hackman Team é o William. Eu não conhecia o canal do William até eu vi para Hackman Team. Até eu diria Hackman Team. E o William é bem da hora, William. Estás a ver o vídeo. É bem da hora. Tá de sacanagem, menino? Tá de sacanagem, menino? Bora lá, mano. Ih. Ai. Vai. Ih. É meio tenso ir para o final porque eu não tenho nenhum power-up. E vou ter que passar por aquele... Aquele... Aquele futebolista, né? Caramba. Opa, mas conseguiu o power-up do cogumelo agora. O cogumelo, né? Né? Como diria o meu avô. Caramba. Há pulvo. É, mas é pulvo, mermo. É mermo, pulvo. Caramba. Cuidado com as bolas, né? Ai. Caramba. Estou a mover muito aqui. Não pode ser isso. Isso é contra a lei de Newton. Só que não. Ai, ai. É que não faz nenhum sentido o que eu acabei de dizer. Estou a vacilar muito, hã? Isso não costuma acontecer. Ai, ai, mano. Bora. Hã? Caramba. Tentar apanhar o power-up agora. Vai. E vamos tentar não perdê-lo agora, né? Não mais importante ainda. Ai, otário. Ok, bora lá agora. Agora tem que rolar, mano. Opa. Trampolinho aqui. Cuidado com as bolas a saltar, né? Ali. E ele também é meio louco para bater com as bolas no chão e tal. Vocês sabem o que eu quero dizer, né? Eu acho que sim, né? Enfim. Ui, mais um. Que susto. Está maluco? Ah, mas é o final da fase. Conseguimos, pessoal. Vou terminar por aqui mais um vídeo. Foi um vídeo, assim, para informar-vos do que estava a acontecer. Para felicitar o Red Mejo lá por mais de 100 vídeos. E para mostrar-vos aqui mais destes hacks espetacular. Piranha Pipes, mano. O que é isso? Enfim, bora continuar. No próximo episódio, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Estou a curtir muito o vosso apoio na série. Gostei e favorito. Inscreva-se na Recruiting se não estão inscritos ainda. E vão dar uma olhada lá no meu canal. Beijinhos, abraço, adeus, fui!